Por que que 98% das pessoas ficam piores do que estavam quando ganham na loteria? Camaral, qual o seu ponto de vista sobre usar a lei da atração para ganhar na loteria? Ah, eu não faço, mas eu não acho nada, eu acho que... Eu já expliquei um vídeo que deu 250 mil visualizações, eu falo sobre isso, o perigo da lei da atração para quem cocria. Então eu vou dizer a mesma coisa que eu disse lá, está aqui no meu canal, tem ele, deu 250 mil visualizações no canal do Fabrício Venanço, né? Deu aquele pum lá e todo mundo conheceu esse vídeo. Qual o problema? O problema é que quando você ganha na loteria e não tem consciência da riqueza, o pêndulo, a compensação, vai trazer o pêndulo de volta. Então você está aqui, vamos chegar para trás. Você está aqui e você está vibrando ali com a mentalidade de ganhar 1.200 reais, 3.000, 7.000 reais que seja, tanto faz. Você está ganhando. Aí de repente você vai e vem para cá. Você acabou de ganhar 1 milhão de reais, 200 milhões de reais na mega senha e etc. E você jogou, cocriou e tudo bem. Está tudo bem, não tem problema nenhum cocriar isso. O problema não é isso. O problema é a sua consciência. O que vai acontecer? A lei da compensação vai fazer isso. Viu onde foi? Vai proporcional. Ela está aqui e ela vai vir proporcional ao outro lado. Ela sai daqui e vai equivalente. Viu? A lei da compensação. Isso acontece o tempo todo na vida. Quando você não tem consciência para subir o seu nível e fazer com que o pêndulo pare de ficar polarizando, porque ele só polariza quando você não tem consciência de ser. Consciência de ser o quê? Milionário. E aí você fica milionário. Por que que 98% das pessoas ficam piores do que estavam quando ganham a loteria? Porque elas não tinham consciência da riqueza. Então gasta tudo e mais um pouco e ficam com dívidas que elas não têm noção. Tem que pagar imposto, tem que pagar aquilo que comprou e etc. Entendeu? Então você fica pior. Então o que eu acho sobre ganhar na loteria? Maravilhoso. Mas não fico pensando nisso, tentando isso para mim não. Eu prefiro fazer coisas porque nada vem de graça na vida. Então depois que você ganhar na loteria, além dessa questão da consciência, você tem que equilibrar o dar e receber. Também é sistêmico. Tudo na vida, em todas as relações, você precisa equilibrar o dar e receber. Você não pode só receber. Não é equilíbrio no universo. Então se você só recebeu milhões, o universo literalmente é como se ele te tirasse o dinheiro para doar para outras pessoas. Porque você tem que dar e receber. Então você acaba manifestando algo que você não queria ali. Então a primeira coisa para se ganhar na loteria é ter consciência da riqueza. que isso só acontece geralmente quando você vai ficando rico. E quando você vai ficando rico gradativamente, que pode até ser rápido, não tem problema nenhum não. Você quer ver um exemplo? Jogador de futebol. A maioria fica falido depois que para de jogar. Mas você pega um Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, vira empreendedor. O cara entendeu, ganhou dinheiro, estudou, especializou. Então se você ganhar na loteria, já pensa como você vai agregar. Estamos aqui para experienciar, evoluir e contribuir. Como você vai contribuir com a sociedade? O que você vai fazer para ela? Estude sobre dinheiro. Estude sobre investimento. Estude para que você faça aquilo e se multiplicar. Entendeu? Não tem problema nenhum em ganhar na loteria. A questão é que vai dar ruim se você não tiver consciência da riqueza. Vamos lá, a dúvida atrapalha a realização do seu desejo? Sem dúvida alguma, velho. Eu não sei dúvida de que você está perguntando. Mas vamos supor, a dúvida se é isso que você quer ou dúvida se vai vir? Se você tem dúvida, você tem medo. Por exemplo, eu tenho dúvida se vai vir ou não. Você tem medo de não vir. Então, o não vir, a energia é mais forte que está no seu coração. E essa energia emanada eletromagneticamente vai voltar com o que você não queria, que é o não vir. Aquilo que eu mais temia aconteceu. Entendeu? Então, a dúvida atrapalha. Não vir. Não vir. Não vir. Legenda Adriana Zanotto